Fala minha galerinha, professor Rodrigo Titinari com vocês mais uma vez. Hoje mais um probleminha massa de sistemas de equações do primeiro grau. Antes de mais esse vídeo, galera, vou pedir que ainda não está inscrito, se inscreva no canal do Titinari, curta os vídeos, compartilhe com os amigos, não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Beleza pura? Vamos nessa. O que diz esse probleminha para a gente? Olha, a soma das idades de duas pessoas A e B é 36 anos. A idade da pessoa A diminuída de 2 anos é igual à idade da pessoa B aumentada de 4 anos. Quais são as idades das pessoas? Então, vamos montar. Olha só que facinho que está. Bom, toda vez que eu leio um probleminha, galera, de sistema, eu preciso pegar aquele texto que está ali e preciso escrever em forma de sentença matemática, que é colocar aqui, com números, letrinhas, preparar uma coisinha para resolver, certo? Então, vamos lá. O que está escrito no começo? De novo. A soma das idades de duas pessoas A e B é 36 anos. Então, vou colocar assim. A idade da pessoa A com mais a idade da pessoa B vai ser igual a 36 anos. Está bem claro, não é? E você pode ficar usando A e B, pode botar X e Y, você que sabe, tudo bem? Então, vamos lá. Segunda frase. A idade da pessoa A diminuída de 2 anos. O que é isso? É a idade que a pessoa A tem menos 2 anos. A idade da pessoa B, que é B, aumentada de 4 anos, ou seja, B mais 4. Então, aquilo que estava escrito ali, galera, por extenso, aquele probleminha, a gente tinha que ler, interpretar e montar essas equaçõezinhas, beleza? Então, o Titi vai preparar, vai ajeitar para você agora. Olha bem como é que vai ficar, gente. Você repete aqui o A mais B, está igual a 36. Olha só. A gente diz que o sisteminha está preparado para começar a resolver bonitinho quando você joga as letrinhas para o lado de lado, o sinal de igual ao primeiro membro e os números para cá, certo? Para o segundo membro. Então, esse B aqui, você vai passar para lá. Vai ficar A, passa esse Bzinho que tem mais para lá com menos, certo? Aqui já tem um 4, ok? E aquele 2 que tem menos, vai trocar de lado para cá com mais. Olha, Titi, é mesmo, está ajeitando, está ficando legal, hein? Pois é. Então, vai ficar assim, ó. A, ou desculpa, botei X aqui, vamos lá. Está valendo, hein? A mais B igual a 36. E aqui, Titi? A menos B igual 4 com mais 2, 6. Galera, agora o sistema está bonitinho. Agora, olha para a Titi. Vê se você lembra. Você sabe resolver esses temas por 3 métodos, certo? Adição, substituição e comparação. Mas olha esse. Lembra aquele que corta assim direto para achar uma outra variávelzinha? É método da adição. Já está de graça para você. Então, você pode fazer assim, ó. Você pode dar um tracinho aqui, galera, beleza? E já pode cortar, ó. B com menos B, cancelou. 1A com 1A, 2A igual 36 com mais 6, 42. Pô, Titi, está indo legal, estou entendendo, hein? Aí você vem aqui, ó. Vamos continuar aqui, ó. Puxa para cá. Vai ficar assim, ó. A gente já vai isolar o A. A igual a 42. Esse 2 está multiplicando, vai passar para baixo aqui, dividindo. E o A vai ser igual a 21. A gente não está falando de idade das pessoas? Então, vamos botar aqui, ó. Que o A vai ter 21 anos. Não foi fácil? Tá, mas ele quer a idade das pessoas, né? Então, nós achamos a idade do A. Agora, vamos achar a idade do B. Como é que a gente faz merda adição, galera? A gente acha uma letra. Depois, escolhe aqui, ó. Primeira e segunda. Lembra lá da videoaula lá, Titi? Aí você vai lá e escolhe qual equação que você quer substituir esse valor de A para achar o valor do B. Titi, vamos trocar essa primeira? Então, a gente vai escrever assim, ó. Aqui, ó. Assim, ó. Substituindo, ó. Em 1. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e repetir, ó. A mais B igual a 36. No lugar do A, galera, você vai trocar por 21. Então, eu vou botar aqui, ó. 21, né? Com mais B igual a 36. Isolando B, fica o 36 no segundo membro. Esse 21, se não tem sinal, é mais, né? Troca pra cá, vem com menos. Então, você vai ter B igual, galera. 36, tira 21, sobra 15. Pô, Titi, que legal, que legal. Achei o B também. Vamos tirar a prova real aqui? Eu tenho 21 do A com mais 15 do B, somando realmente dá 36. Ele falou que a soma das idades dava 36. Pois é, galera, ó. Vamos escrever aqui bonitinho assim, ó. 15 anos também, né? Então, tá legal, pessoal. Descobrimos as idades das pessoas. Beleza pura? Ó, acompanho Titi. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.